Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer muito pelo convite. E hoje aqui vou tentar, com a minha pouca experiência de vida, porque só tenho 16 anos, explicar como é que eu acho que o desenvolvimento de competências está diretamente relacionado à realização de sonhos. E isto começa por ser uma pessoa extremamente teimosa desde pequena, infelizmente para a minha família. São coisas muito más porque eu nunca admito que estou errada em situação quase nenhuma, mesmo quando estou. Mas isso nem sempre é uma coisa má, porque também me deu muita motivação para fazer muitas coisas. E sendo alcançar os meus sonhos, só que eu, quando era pequena, não tinha muito bem um sonho. E basicamente o meu sonho, na altura, era mostrar aos outros que estava certa. Com essa teimosia. E então, toda a gente na minha turma, quando eu era mais pequena, que tinha que querer ser veterinária, que queria ser bombeio, eu não fazia a mínima melhor que queria ser. Então, pela minha tal teimosia de encontrar um sonho, eu resolvi um dia tornar-me melhor a fazer alguma coisa. E eu não sabia em quem é que me queria tornar melhor. Então nesse dia eu escolhi desenhar. Podia ter sido escolher tocar um instrumento ou dançar, mas não. Não, foi aquilo que eu resolvi naquele dia, foi desenhar. Então, simplesmente, sentei-me à frente do computador, comecei a ver vídeos e a ler, aprendi como desenhar. Aí foi desde 2011 que eu desenho. Cheguei a roubar 12 livros, ou melhor, o empréstimo permanente de 12 livros, aos meus tios sobre pintura, para conseguir aprender isso. Eventualmente, consegui chegar ao meu sonho, que nesse caso era ser a melhor da minha turma a desenhar. Foi o que eu alcancei. Mas, se não era suficiente nessa altura, porque já tinha alcançado esse sonho, precisava de alcançar um sonho novo. Eventualmente, quis simplesmente continuar a estudar artes e tornar-me a melhor artista da altura. Então, foi muito complicado fazer isso, mas comecei pela cultura japonesa, como diz na minha minha bibliografia, que foi por começar a desenhar manga e a aprender novas coisas sobre a cultura japonesa, porque era aquilo que eu mais gostava na altura, e comecei a ver séries, e a conhecer novas pessoas, ir a novos eventos, e tudo na minha vida nessa altura girava a volta da cultura japonesa. Mas a arte não é só isso. A arte é uma coisa muito subjetiva, a noção de arte de cada um é muito diferente. E também foi um grande obstáculo, principalmente, entre mim e o meu setor de desenho atual. O meu setor de desenho é ótima pessoa, e nós somos excelentes amigos. Mas estamos numa luta constante sobre aquilo que eu considero arte, e aquilo que eu considero arte, porque tem de me dar boa nota, mas ao mesmo tempo eu tenho de prestar-lhe aquilo que estou a fazer. Então, chegamos a estar num ponto em que eu estou, literalmente, no meio da sala, ou os berros com ele a discutir se aquilo que eu estou a fazer está bem ou não, se é correto ou não. Mas acaba por ser, já no exemplo do trabalho atual que estamos a fazer, que estamos a desenhar o nosso perfil. E depois, dentro do nosso perfil, tínhamos de desenhar coisas que sejam relacionadas conosco com a nossa personalidade. E o professor chega muito bem ao pé de mim e diz, então agora dentro do perfil vais pintar tudo com cores quentes e fora do perfil com boas frias. E eu disse, não, o professor ficou a olhar assim comigo para a cara espantada. E eu disse, vou fazer totalmente ao contrário, porque eu acho que fica muito melhor com cores frias dentro e cores quentes fora. E ele depois ficou todo amuado e foi inter com os outros alunos e pronto. Só que ele depois voltou e olhou para o meu trabalho e disse, olha, afinal, tinhas razão, fica muito melhor assim. E isso também prova que, com o passar do tempo, se nós acreditarmos e seguirmos aquilo que queremos, há certos dogmas e preconceitos da sociedade que vão ser desmentidos, porque a sociedade é muito inflexível em termos de muitas coisas no GMR. E então, isso basicamente foca-se em nós fazermos a diferença, temos que nos fazer ouvir. E às vezes pode ser muito difícil ir contra a multidão e seguir aquilo que acreditamos, mas no fundo temos que ir buscar a motivação para alcançar os nossos sonhos. E... por isso, para realizarmos os nossos sonhos, é necessário ter as competências todas. Neste caso, eu não posso dizer que foi uma chamada das ideias que trouxe arte até mim, porque não, foi exatamente ao contrário. Eu chamei arte por teimosia. Mas acabou por ser alguma coisa que eu amo fazer e que não quero parar de fazer. Mas aí está, no desenvolver de competências. Porquê é que nós desenvolvermos competências? Para alcançarmos os nossos sonhos. E é aí que eu acho que estão diretamente ligados. Mas ao mesmo tempo é preciso ter muita coragem para o fazer. Mas mesmo que nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, no momento, ao menos inspiramos os que estão às nossas voltas, à nossa volta e pensam. Bom, ao menos não custa tentar. E são essas pessoas que temos que nos tornar um modelo. Não um modelo a seguir, mas um modelo em acreditarmos em nós próprios para inspirar as outras pessoas a fazerem o mesmo. porque, no fundo, se ninguém fizer nada, nunca a sociedade vai mudar por nada. E a sociedade é muito inflexível e em termos de bastantes coisas, neste caso, no que eu falo é na arte. Por isso mesmo, para desenvolver competências, ou seja, concretizar os nossos sonhos, é necessário motivação, determinação, alcançarmos, termos uma voz própria e fazermos-nos ouvir, essencialmente, muita coragem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.